Um dos grandes medos que as pessoas têm ao fazer uma cirurgia é de nunca mais acordar. Porém, existe um medo ainda maior, o de acordar durante ela. Todo mundo sabe o que acontece quando a anestesia acaba antes da hora. A dor é imensa. Agora imagine a dor de uma cirurgia, deve ser terrível. Eu sou Eric e esse é o Área Curiosa. Eu espero que você esteja preparado, porque no vídeo de hoje você irá conferir o que acontece se acordar durante uma cirurgia. Já vai ali embaixo e estoura o botão de gostei. E aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Ah, e se você deu um gostei no vídeo, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos. Então comenta muitas vezes para ter mais chances de ganhar. Mas agora sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ei, você quer saber como eu faço para ganhar dinheiro usando apenas a internet e o meu computador? Clique no primeiro link da descrição e você irá descobrir o segredo. Ah, e se eu conseguir, você consegue também. Segundo os especialistas, é muito raro que uma pessoa volte da anestesia geral, enquanto está em uma cirurgia. Mas você sabe com qual frequência isso acontece? Ou quais são os motivos? Então vem comigo que eu vou te explicar. Uma pesquisa feita pela Associação de Anestesistas da Grã-Bretanha analisou os registros de 3 milhões de cirurgias realizadas no período de mais de um ano. Durante o estudo, os pesquisadores descobriram que mais de 300 pacientes disseram ter recuperado algum tipo de consciência, enquanto os procedimentos ocorriam, sob a anestesia geral. A pesquisa apontou que na grande maioria dos casos, os pacientes acordaram antes da cirurgia começar, ou logo depois dela terminar, e não durante o procedimento. E isso teve duração inferior a 5 minutos. Mas, apesar de nem todas as ocorrências terem gerado muita preocupação, em 41% dos casos, as experiências resultaram em traumas psicológicos. Muitos dos pacientes que voltaram à consciência durante as cirurgias descreveram uma série de situações, como experiências de quase-morte, alucinações, dificuldades para respirar e sensações de dor e extremo pânico. Eles afirmaram que o mais traumatizante e perturbador do que sentir dor é a incapacidade de se movimentar e de se comunicar com os médicos quando os episódios acontecem. Os pesquisadores avaliaram cada um dos casos detectados no levantamento para tentar identificar quais são os possíveis fatores que podem desencadear os incidentes. Descobriram que 90% dos episódios ocorreram quando os pacientes receberam relaxantes musculares. Medicamentos que bloqueiam os nervos e evitam que eles estimulem os músculos durante as cirurgias, em conjunto com as drogas anestésicas. De acordo com um estudo, os casos mais frequentes tendem a ser relatados por mulheres que recebem anestesia geral durante cesarianas, assim como por pacientes que passaram por cirurgias do trauma. Além disso, os episódios também são registrados com frequência entre indivíduos que se submetem a cirurgias cardíacas ou nos pulmões e em procedimentos realizados em pacientes obesos ou pessoas que estão sendo tratadas com determinados medicamentos. Os cientistas acreditam que os episódios ocorrem porque os pacientes receberam as drogas relaxantes e anestésicas em quantidades equivocadas, deixando-os paralisados, mas não totalmente inconscientes. No caso das cesárias, por exemplo, o mais comum é que mulheres recebam anestesia geral quando se trata de um procedimento de emergência. Contudo, os pesquisadores estimaram que uma em cada 670 pacientes que são submetidas a esse tipo de anestesia pode experimentar algum tipo de recuperação de consciência durante a cirurgia. Isso se deve ao difícil equilíbrio que os anestesistas devem encontrar na administração dos medicamentos, já que eles precisam garantir que a mãe receba um anestésico em quantidade suficiente para que ela fique inconsciente e sem que a droga afete o bebê. Para evitar que esse tipo de situação aconteça, alguns médicos recomendam o uso de estimulantes musculares durante as cirurgias. Para garantir que apenas a mínima quantidade possível dos bloqueadores seja usada e os pacientes consigam se mover ligeiramente caso eles acordem no meio do procedimento. Além disso, avisar os pacientes sobre a possibilidade de que eles podem voltar à consciência durante a cirurgia também é de extrema importância, já que dessa forma, caso eles tenham o azar de passar por essa experiência eles saberão o que está acontecendo minimizando o risco de trauma. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui eu espero que você tenha gostado não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like eu vou ficando por aqui e até a próxima!